O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou em comunicado oficial na tarde do dia 14 de abril a abertura de leitos do Hospital Regional aqui de Santa Maria para o tratamento do coronavírus. A expectativa é que em breve pelo menos 40 leitos estejam disponíveis para a população. Nós temos o Hospital de Santa Maria como uma oportunidade, que há muito tempo, desde que foi construída, uma obra que se alongou durante tanto tempo, foi inaugurada, mas ainda com serviços incompletos, atendendo primeiro como ambulatório, que funcionaria especialmente dedicado à cardiologia e à neurologia, mas que em função do episódio do coronavírus, do Covid-19, nós estamos alinhando nesse momento para dedicar-se especialmente aos atendimentos em relação ao novo coronavírus. E, além disso, é importante salientar a previsão de abertura para a próxima semana com 40 leitos clínicos e, posteriormente, com 10 leitos de UTI implantados lá no hospital. A secretária de saúde, Arita Bergman, destacou que a mobilização da comunidade foi de extrema importância para a ampliação dos atendimentos. Com a rede de solidariedade local, nós estamos vendo concretamente a possibilidade de abrirmos o Hospital Regional de Santa Maria para preencher um vazio de leitos com 40 leitos clínicos e, numa segunda etapa, com 10 leitos de UTI. Além do agradecimento feito já pelo senhor governador, nós gostaríamos aqui de destacar o grande apoio que o Exército Brasileiro está fazendo na logística de recebimento das doações. Queríamos agradecer ao Ministério Público Federal, Ministério Público Trabalho, a Receita Federal, o Sindescom e tantas outras parcerias, como o Sicredi, como também a Policlínica Galso, que são, juntos com as demais entidades, fazendo uma grande força-tarefa. E, importante que se diga, o Governo do Estado continua com o projeto de abertura do hospital para a sua missão já traçada, mas, neste momento, mesmo com o processo de compras em andamento dos R$ 36 milhões, nós estamos praticamente abrindo o hospital com doações da comunidade. Muito obrigada!